Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo que a rapaziada tá esperando bastante, um vídeo que a gente vai esclarecer muitas dúvidas aí, quem sabe a gente também vai ajudar muita gente que tá precisando farmar um goldzinho pra poder pagar a mensalidade, né? Porque afinal de contas, não é todo mundo que tem 39 mangos pra poder pagar a mensalidade do WoWzinho, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que são membros aqui do canal, muito obrigado de verdade, guys, se não fosse vocês apoiando, assistindo as lives, trocando ideia no Instagram, trocando ideia nas redes sociais, eu não estaria tão motivado como eu tô agora com o World of Warcraft, então isso aí é tudo mérito de vocês, muito obrigado mesmo, viu galera? E pra gente começar esse vídeo aqui, manos, eu queria começar falando pra vocês que uma classe que vocês tem que ter no portfólio, vamos falar assim, portfólio nas classes dos senhores, é a tal da classe druida, porque ele vai poupar um tempo lascado, mano, um tempo lascado, tô até querendo criar outro druida pra poder fazer mais farms de minério e essas coisas, porque o druida, ele não gasta tempo pra poder vir pra montaria, mano, então você matou uns bichos ali, esfolou, já foi pra outro pack, já virou urso, já começou a bater, então o urso, ele tem muita essa mobilidade. Outra coisa que vocês tem que ter em mente, vocês viram que eu tava jogando no Nemesis, né, manos, isso aqui é uma coisa que eu tenho que falar no começo do vídeo, porque, ó, eu tô com sete personagens no Nemesis, e, guys, no Nemesis, infelizmente, não vende nada na Action House, isso aqui são os meus bonecos que estão aqui, eu tô farmando com os level 60, né, e não adianta, mano, eu queria farmar couro e queria farmar minério, minério até vende, minério vendia bem no Nemesis, mas couro, por exemplo, eu botava na Action House e ficava encalhado, muito tempo, né, os pelegos pesados, que é o que a gente vai falar a respeito nesse vídeo aqui, e aí, eu fiz a transferência pro área 52, mudei o meu personagem pra horda, porque lá eu jogo de horda, realmente, é um servidor bom pra jogar na horda, e eu tô com três personagens lá, aí você fala, mas Rulis, você tá farmando com os três? Não, esse aqui, ele tá com minério, né, porque eu comecei a fazer uns farms de minério com ele, e coraria também, porque a ideia é que os bichos que eu matar, eu mando couro pro Tanjiro, que vai fazer os esquemas de vender, né, ele vai fazer os pelegos lá e vai vender. Então, manos, vou entrar no meu druid aqui, que ele é o principal motivo pelo qual a gente conseguiu farmar o valor do Tolkien, né, lembrando que, desde que eu comecei a série, fazem cinco dias, né, eu comecei totalmente perdido, aí eu comecei tentando algumas ideias, E aí, conforme você vai fazendo esses, esses farms, você começa a automatizar isso na sua cabeça, você começa a pegar alguns detalhes, alguns milindres, algumas coisas, que automaticamente faz com que você faça mais rápido o farm, né, então, uma das coisas, além de ser druida, uma das coisas que você tem que saber é que profissão que eu vou focar pra poder fazer esse gold. Nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês uma profissão que deu muito certo pra mim, que é coraria e esfolamento, né, vou mostrar pra vocês, ó, eu tô com exatamente 260k de gold na minha conta, né, é, quando eu fiz a transferência pro área 52, é bom deixar isso em pratos limpos aqui pra vocês falarem, não, mas você tá roubando, não tô roubando, porque quando eu fiz a transferência pro área 52, eu tinha um char, o meu guerreiro aqui, ele já tinha 60k de gold, então, como o Tolkien tá por volta de 200k, quer dizer que eu farmei 200k, 60k que é extra, que tava no meu guerreiro quando eu transferi pra cá, beleza, então, nesse tempo a gente farmou 200k com profissão, com, com esse emissário aqui, ó, eu recomendo muito vocês fazerem, porque isso aqui dá muito gold, eu deixei dois aqui prontos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também, na verdade, eu vou lá em Ardena, antes de, antes de, de lá mostrar o farm pra vocês, tá, porque aí eu já, já pego e já falo a respeito desse farmzinho, porque aqui, esses emissários, eu tô na pior situação possível pra poder farmar eles, né, porque eu tô com poucos outs, eu tô com dois outs aqui no servidor, e eu não tenho exaltado com nenhum, porque a partir do momento que você exalta com algumas, alguma, você exalta a samba, a partir do momento que você exalta com alguma reputação, fica uma bolsinha de Paragon aqui, então, quando você faz essas missões, eu não sei se é 100% de chance, mas, é, vem um baúzinho extra, esse baúzinho extra também vem com muito gold, a galera fala que chega a vir 3.500k de gold dentro, 3.500, né, 3.500 de gold dentro desse baúzinho, então já junta 1.500 que geralmente vem do baú normal, mais 3.500 do baú extra, e aí se você faz 3 missões, uma por dia, né, porque todo dia respawn nessa missão, você faz uma por dia, tem a chance de vir o baú, não sei se é 100%, isso aí, como eu não tenho, não tem como falar pra vocês, só com um personagem a gente vai estar formando uma grana preta, então vale muito a pena, principalmente, dá uma olhada no seu main, vê se ele tá exaltado, começa a fazer esses emissários aqui todos os dias, aí, beleza, tô dando conta de fazer com o meu main, vou começar a fazer com o alt também, começa a fazer com o alt, começa a fazer a sua mesa, bota os trabalhadores lá pra poder farmar, porque essa mesa aqui, quando ela tá upada, ela começa a dar missão de gold de 300 golds, e aí você deixa lá 3 missões de gold de 300 golds por dia, já é 1k, então você farmou aqui, vamos supor, só os 3 emissários, vamos supor que cada um deu 1.500, 1.500, 3, 3k, mas se der a chance de vir outro baú, bota mais uns 3k e 500 vezes, mano, você já passa de 10k só nessa brincadeira com 1 char, tá, e muitas vezes eu pensava assim, cara, eu vou deixar pra fazer essas missões uma por dia, eu vou deixar spawnar e fazer uma por dia, mas quando tem duas eu já faço, porque o que acontece? Muitas das vezes, uma missão é, tipo, defender revendreth, e a outra é, faça 4 missões mundiais em revendreth, então se eu for uma vez por dia, por exemplo, vou um dia e faço a missão, aí espero resetar pra vir a do outro dia, eu vou fazendo isso, eu acabo que vou ficar tendo que voltar várias vezes no mapa, sendo que eu posso fazer tudo de uma vez só, então espera juntar duas ou três, aí você vai e faz, beleza? Então deixa eu entregar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês que isso aqui é uma das coisas que eu fiz e no começo deu bastante gold, mas depois que eu comecei a mexer com a profissão, depois que eu comecei a mexer mais serinho com a profissão, eu dei uma abandonada nisso aqui, não que eu não esteja fazendo, né, mas eu achei muito mais divertido, muito mais gostoso ficar farmando couro no spotzinho lá, cara. Eu tô jogando de druida tank, e como eu falei pra vocês no começo do vídeo, o druida ainda mais tank, mano, a galera gosta muito de farmar dele como moonclean, né, porque ele agra muito, dá muito dano em área e tudo, mas eu tava com item level baixo, eu tava apanhando, quando eu comecei eu tava com 1.67, 1.68, agora que eu resolvi fazer umas míticas, aí eu consegui dropar alguns itens 210, mas mesmo assim eu tô na bad, ó, eu consegui dropar alguns itens 210 e deu uma melhorada no item level, e essa melhora aqui, guys, vai fazer com que vocês matem os bichos pra esfolar muito mais rápido, e isso é show. Eita porra, ganhei uma montaria aqui, jovem. Runicervo, vamos ver como é que é, peraí. Vamos ver como é que é, eu acho que é aquelas montarias de Ardena, né, aquelas, eu acho mó feia, mas tudo bem. Tudo bem, é montaria, né, vem pra coleção do pai, deixa eu ver aqui, montaria, runicervo, runicervo, ah, eu já até tinha uma, é, eu tinha essa aqui, agora eu tenho essa aqui, essa aqui é mais bonitona, encorpada, mano, gostei, mas não vamos distrair não, vamos continuar falando sobre o tema do nosso vídeo aqui. Ah, já entreguei as duas? Entreguei as duas, tá vendo, ó, toda missão que você entrega, você pega essas bolsinhas aqui, e se liga, eu vou abrir a minha montaria, e vou botar pra vender tudo que eu tenho que é bobeira, porque eu tenho um Adam que chama Scrap, né, o Adam que chama Scrap, ele faz com que toda vez que eu abro a montaria e clique no NPC, eu venda tudo que é cinza, tudo que vende automaticamente, ele já manda embora. Então, vocês estão vendo aí, que eu tô com 179k de gold, 179,338 nesse char aqui, né, e aqui também aparece, ó, eu reparei meu item por 34 de gold quando eu utilizei o ferreiro aqui. Então, eu vou abrir o, esse negocinho, e eles vêm com muito, ó, ele veio 5, 5 desse livro aqui, e cada um vale 785 de gold. Eu acho que é isso, mano, 5 vezes 785, eu não sei porque que tá aparecendo aquele preço de venda do comerciante ali, eu ainda tô meio confuso com o TSM, eu tô aprendendo a usar ele, então por isso que esse vídeo aqui não vai ser mais abordando o TSM. Esse aqui, ó, 9 vezes 461, esse aqui, 8 vezes 714, tá vendo, ó, só essa bag que a gente deu, mano, só essa bag aqui, deu muito gold. Eu já vou botar pra vender, só pra vocês verem, ó, vou vender aqui, automaticamente vendeu. Deu 1k 960 de gold, só essa bag, 2k, tá ligado? E são missões que geralmente a gente faz rápido. Vou abrir a próxima bag, já devo aqui 437, 623, 648. Vai dar mais uma grana, aí eu vou clicar no NPC aqui, e vou fazer mais 1.709. Então, mano, com um personagem que eu fiz, sem parar gol nem nada, eu abri duas bagzinhas e deu mais de 3k de gold. Deu quase 4k de gold, se você for ver, 3k e 500, mais ou menos. Cara, e o nosso din din, ó, já foi pra 183 e 58. Então, tenham outs, façam emissários com seus outs pra poder maximizar esse farm. E esse farm não é um farm chato, tá? Principalmente se você estiver jogando com alt, você fazendo essas missões diárias, você vai fazer com que você upe o renome do seu alt, e aí você vai pegando cosméticos, montarias, essas coisas tudo, tá vendo, ó? Eu já nem tô jogando, na verdade eu tô jogando com druida, mas eu... Uma semana eu nem precisei comprar o bagulho de botar no renome 40, já peguei renome 40 aqui fazendo missões, beleza? Então, essa é a primeira dica que eu tenho para os senhores aí. Façam os emissários, façam a mesa. Isso vai fazer aquele chorinho. E eu juro pra vocês, eu tô tentando fazer, juntar vários, tá ligado? Eu quero encher tipo uns 50 slots e depois abrir tudo em uma live, em algum vídeo, pra ver quanto de gold a gente consegue fazer com isso, mano. Mas a minha ansiedade não deixa, eu quero abrir toda vez, então é complicado. E eu não posso mandar de um personagem pro outro, fica vinculado, eu tenho que abrir com esse personagem. Beleza? E aqui, mano, outra parada é a casa de leilão. Como eu falei no começo do vídeo lá, eu transferi do Nemesis, porque eu não tava vendendo, pra área 52, porque na área 52 eu consigo vender mais fácil as coisas. E, como eu vou trabalhar muito pegando couro, muito craftando com couraria, e com outras profissões também, né, alquimia, eu pretendo fazer algumas coisas de alquimia, e eu preciso de uma action house que realmente funcione, eu preciso de uma action house que seja boa. Na aliança, o pessoal fala muito bem do Storm Rage, né, Storm Rage, né, o servidor norte-americano. Eu não testei, particularmente, eu não posso falar pra vocês, vão para o Storm Rage quem joga na aliança, porque é muito foda o servidor lá, consegue vender bastante. Mas, os relatos do pessoal, e troca ideia comigo na live, né, a gente faz live aqui no YouTube, pega 100 pessoas, e o pessoal que tá no Storm Rage fala, pô, aqui eu consigo vender muito bem. No Azralon também, pra quem joga na horda, tá vendendo bem as coisas, não tem tanta necessidade de mudar pra um servidor gringo, você não precisa vir pra um área 52. Mas, como eu já tinha um personagem lá, eu já joguei na horda, eu falei, cara, eu vou transferir e vou fazer esse teste. E aí, fica de experiência pra vocês que estão assistindo esses vídeos aqui, né, vocês não precisam pagar 150 conto pra poder transferir um personagem de vocês, vocês podem ir lá, farmar gold e transferir com gold também, que é muito possível. É... Beleza, eu vou abrir tudo aqui, ó, mano, só duas vendinhas que eu fiz, já vai mais um caipouquinho. Só que, provavelmente, eu tomei undercut lá, eu já tô com 265, a gente começou o vídeo, já fizemos uma grana boa aqui. Deixa eu ir lá no Coisa, porque agora eu vou mostrar pra vocês a Action House, e, por fim, eu vou mostrar pra vocês o farm, que é, mano, é maravilhoso de fazer, velho. Se vocês costumam jogar, ouvindo um podcast, vendo uma live, não sei se vocês têm dois monitores, ou se vocês gostam de botar a TV, ou deixar só ouvindo alguma coisa, bota um radinho, a MFM, pra você ficar curtindo. É muito gostoso de fazer, é um farm relaxante, tá ligado? Ontem eu fiquei trocando ideia com o Silvio Nakal, e, mano, eu fiz duas horas desse farm, e fiquei bem safe, bem safe. Tanto que, deixa eu fechar esse aqui, ó, eu instalei o TSM, mas eu não tenho nenhum grupo configurado, não tenho nada configurado. Basicamente, eu uso o TSM pra quê? Eu posso buscar por cancelamento. Esse buscar por cancelamento, ele me fala todos os itens que eu tomei undercut, tá vendo? Seu preço foi cortado, seu preço foi cortado, dos negócios que eu tô vendendo. Aí eu venho aqui, e eu ponho pra voltar pro meu correio. Aí eu vou no correio aqui, pego os itens de novo, e se eu achar que o valor tá legal, eu boto pra vender mais uma vez. Tá vendo que os meus tambores, eu acho que vão vender mais amanhã, né, por conta do reset. Tô com 107 pelego, aleijado, pesado, mano. Isso aqui é uma grana boa. Vocês vão ver que... Isso aqui foi resultado do farm de ontem que eu fiz, tá? Esse fogo primevo, eu tentei fazer esse farm aqui, mas eu não tô conseguindo vender de jeito nenhum, cara. Tô incomodado com esse negócio na minha bag, que eu vou dar um vender barato só pra sumir com isso aqui daqui, tá ligado? Mas, ó, aí se eu vier e vender, pra vender eu não gosto de usar o TSM não, porque eu fico meio confuso, mas, ó, só de fogo primevo, se eu conseguisse vender, era 8k. Esse fogo primevinho aqui. E o... Nossa, mano, você não fez isso, velho. Olha aqui o cara, ó. Geralmente esse item aqui, ele é vendido a 290. A galera já começou a avacalhar aqui. Aí veio um maluco e botou pra vender por 200. Eu, mano, como eu não sou bobo, pelego pesado. Ô, bosta. Eu vou vir aqui, mano, eu tenho gold, eu vou comprar esses 12 pelego pesado dele a 200 aqui, ó. O cara tá vendendo muito abaixo do valor, cara. Ele tá vendendo muito abaixo, tipo, quase 100 gold abaixo do valor. Aí eu comprei, tá ligado? E não tenho medo de comprar um item que vocês sabem quanto que ele vale, tá ligado? Porque eu sei que o valor dele vai flutuar entre 290. Deixa eu botar pra vender aqui. 290, os caras tão vendendo por 275, 274, mas eu vendi muito a 290 já, né? Então, esses uns que eu comprei, eu gastei um goldzinho aqui que eu tinha farmado nos baús pra poder comprar esses pelegos. E eu vou colocar aqui a 274. Tá mais baixo, tá 15 gold abaixo do que eu tô acostumado a vender. Mas, pelo menos, se eu fosse colocar no valor que tava antes, a 200, eu ia perder muito mais grana, entendeu? Eu acho que a 274, pegar uns 32k de gold aqui, tá legal pra esse farm. Eu acho que eu vou tomar um undercut, eu só acho, mas tudo bem. Tudo bem, não tem importância. A gente tenta vender, qualquer coisa a gente volta mais tarde, faz esse mesmo procedimento. E os tambores, eu vou botar pra vender aqui também por mais 8k. Se eu conseguir vender tudo, já tem mais uns 40k aqui só de itens que eu farmei, né? A gente, 260, a gente já vai pra 300k de gold, fácil com esse farm. E aí, enquanto tá vendendo, eu posso ir fazer outro farm, eu posso pegar outro personagem e fazer minério, eu posso voltar lá no farm de couro, mas como meus couro tão encalhados, eu não tô conseguindo vender eles, é mais fácil eu ir procurar outra forma de renda, né? Eu posso ir fazer missão, posso tentar ir pegar transmogs antigos, talvez fazer algumas dungeons pra tentar dropar pet, vender pet, mas como eu não entendo muito desse mercado ainda, ainda, mas eu vou estudar pra poder melhorar, né? Pra poder melhorar as fontes de renda. A gente vai fazer o que eu tô acostumado, o que realmente me deu esses 200k de gold ao longo dos dias, né? Lembrando que você pode fazer uma raid também, pode ter a sorte de dropar um BOE, um BOE que a galera compra, você pode começar a fazer itens lendários, sei lá, velho, uou, tudo que você fizer praticamente vai te dar grana. É uma coisa que eu não percebia, é uma coisa que eu tinha um pouco de... É... É pra cá que a gente vai. Vem pro teatro da dor Maldraxos aqui, tá? Vem voando pra cá, enquanto a gente vai voando, eu vou conversando com vocês. Fazer gold, eu tinha uma mentalidade muito fechada com relação a isso, porque eu era aquela pessoa que esperava... Ah, vou criar um personagem. Criei um personagem no Ares 52. Aqui é bom pra fazer gold, mas eu nunca me movia pra fazer gold. Eu ficava tipo, ah, vou upar o personagem, eu pegava, geralmente dá uns 40k, se você upar fazendo missão, fazendo dungeons, pegando tudo, eu sempre pegava uns 40k por personagem que eu upava. E aí chegava no final, eu falava, putz, tô com 40k. Só que esse dinheiro ia embora muito fácil, porque o que eu gastava de repair, você tá ligado? Tipo, transmog, ficava dando transmog toda hora. E se você for parar pra pensar, toda vez que você vai lá, ah, não quero mudar o set do meu personagem, já vai 300 de gold embora. Aí você vai, ah, quero dar repair. Repair, se você estiver fazendo raid, alguma coisa, você gasta uma grana preta com isso. Então, a gente acaba que gasta muito gold e não dedica um certo tempo pra poder pegar ele. Uma hora por dia que você fizer isso aqui, cara, você vai fazer, ah, com certeza, nesse farm aqui, vendendo o valor que eu mostrei pra vocês na Action House ali, uma hora por dia, você faz 7k, 8k. Em live, teve uma live que eu fiz com o pessoal, que eu fiz esse farm aqui das 8h10 da noite até as 9h10, ou das 8h15 até as 9h15, eu fiquei fazendo com o pessoal. E na hora de vender, eu consegui 16k nesse farm. Aí, por exemplo, se você for levar em consideração que o old token estando por volta de 200, entre 200 e 210k de gold, se você for levar em consideração isso e quiser dividir por 30 dias, você vai ter que farmar uma média de 7k por dia pra você poder ficar tranquilo com relação ao gold. Só esse farm aqui já vai te dar mais de 7k por dia, então, fique tranquilos. e é realmente nessa área aqui, você vai fazer aqui, deu ruim, vem pra cá, deu ruim, vem pra cá. Então, aqui tem uma rotação muito simples, velhos, que é tipo, puxa esses bichinhos também que eles dão couro, puxa esses aqui, você só tem que ficar ligeiro no quanto os bichos conseguem andar, porque às vezes você vai puxar um bicho que tá mais longe e você perde um outro bicho que tava ali pra trás, então, o druid ele é muito bom por conta disso. E como eu... Olha lá, perdi, tá vendo? Foi só eu falar pra vocês, aí se eu for esticar pra poder puxar aquele bicho lá, eu vou perder aquele outro bicho que tava ali na frente. Mas aqui, mano, é tranquilidade, a gente pode só limpar isso aqui, não se atente, ah, ficou um bicho pra fora, não tem importância, ali você vai compensar isso, tá? Então, beleza. Utilizem o addon speed autolute pra vocês não perderem tempo, porque quando você luteia aparece a bagzinha aqui, né? Então você tem que esperar essa bagzinha desaparecer pra poder... pra poder lutear o próximo bicho. Então, speed autolute, você só vai ver se você abrir sua bag o que você pegou, tá? E fica de olho no chat também, que o chat... Vem cá, bicho. O chat vai te mostrar se você pegou pelego verde, pelego azul, pelego não sei o que. Fica ligeiro nisso aí, que só pelo chat você consegue saber se você tá fazendo grana ou não. Lembrando que cada pelego tá por volta de 245, né, mano? Aí aqui, ó, o druida, outra das artimanhas dele que é da hora pra caramba, eu tenho o convoke, que é a skill do pacto de ardena, que eu posso utilizar e zergar os bichos, mano. Tá ligado, ó? Apegacei os bichos aqui, olha o tanto de couro que a gente vai fazer só nesse pulzinho aqui, cara. Olha o tanto de bicho que veio. Speed autolute, comendo solto. Lembrando que pra você poder utilizar, é... Você tá vendo a velocidade que eu tô conseguindo esfolar, né? Se você for worgen na aliança, ele já tem essa passiva automaticamente, ele faz isso rapidão. Se você não for, encantamento de coleta nas terras sombrias. Ou então, poção de negra luna, né? Que tem uma poção de negra luna que eu nunca testei, mas o pessoal fala que essa poção ela é muito boa e aumenta bastante a sua velocidade de coleta. Aqui, ó, tinha que spawnar mais dois bichos. Não fui eu que matei. Então, o respawn aqui você já tá... já vai ganhando a cena que não tá do jeito que seria o ideal. Né? Porque aqueles dois bichos ali de cima já iam fazer com que eu pegasse um pouco mais de couro. E aí você começa a pensar, putz, nesse... nesse farm aqui, o que que interfere, mano? Pra eu poder fazer o máximo de couro possível pra poder vender lá na Action House. Primeira coisa, velocidade com que... Ah, agora que tá spawnando, ó. Aí eu venho aqui e faço esse pulzinho aqui, ó. Velocidade com que você mata os bichos, ou seja, é bom você ter um item level legal. Eu comecei fazendo com item level baixo e eu consegui farmar bastante com isso. Lógico, né? Utilizando vidro e da tanque e tal, aguentando pancada, porque dependendo se você não aguentar tanta pancada, você não consegue fazer um pul desse aqui. Então, pode ser que tenha outras classes melhores pra farmar? Pode ser. Mas eu gostei do druida por quê? Porque ele consegue puxar os bichos que tão longe com o fogo lunar e ele aguenta pancada e dá muito dano em área. Lembrando que eu ainda não tô com o lendário dele, o lendário dele que eu vou colocar é o da Fúria de Ursoc, que tem 15% de chance dele dar mais uma patada circular aí quando eu utilizo da minha skill. Então, putz, velho, eu vou limpar isso aqui, eu vou fazer esse clear muito rápido, né? E aí, eu ainda tenho o benefício de berserk que ele tem e eu posso... Ah, quero fazer rápido isso aqui. Convoke. Convoke. Deboiou os bichos. Né? Então, o farm nessa parte aqui é esse, pegamos mais um peleco aleijado pesado. Peleco aleijado pesado, 275 gold que o pessoal tá vendendo lá na Action House. E aqui, de vez em quando, você acha uns caras fazendo farm... Ó, o cara tá fazendo farm de... de muncle, mano, mas eu não sei por que ele não tá esfolando. Se você ver alguém que tá matando os bichos e não tá esfolando, mano, vai lá e esfola, tá ligado? Se apareceu pra você esfolar, quer dizer que deu o tempo dele esfolar, porque como é que é o princípio do esfolamento? Se você bater o primeiro no bicho, você esfola. É assim que funciona, o cara não vai conseguir roubar seu couro. Então, tranquilo. Se o cara passou um certo tempo, eu não sei qual que é esse tempo, se passou e ele não esfolou, quer dizer que ele não tá com esfolamento ali, ele tá fazendo alguma missão, pode ser... Essa semana tá tendo... Essa semana? Ou esse dia? Não sei. Essa semana tá tendo uma missão aqui de você matar esses bichinhos, cara, é uma missão de couraria, mas eu não entendo por que o cara estaria fazendo essa missão de couraria sem ter couro, sem ter o negócio. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse aqui, que ele é o mais longe, mais complexo. E aqui, ó, esse pulzinho é legal, mano. Mas eu acho que eu vou perder esse... Vou puxar o de cima, mas eu acho que eu vou perder o de lá. Ó lá, consegui puxar. Nice. Aí você volta um pouquinho só pra você não correr o risco de perder o bicho. Tranquilo. Fizemos mais um pul maravilhoso aqui e essa é a rotação que eu tenho feito, tá? Então, essa é a rotação que eu fico trocando ideia com os caras no Discord. Puts, mano, quando eu... Com esse item level aqui, com esses... Com esses itens melhorados, mano, melhorou muito a qualidade do meu farm, tá ligado? Eu tava demorando muito mais tempo pra matar esses bichos aqui. Isso porque a minha arma, ela é 177. A hora que a arma tiver melhor, vocês... Nossa Senhora, vocês preparam, eu vou destroçar esses bichos aqui. Mas aí, mano, continuando, vai ter uma hora que vocês vão perceber que o spawn dos bichos não tá mais legal. Por exemplo, ah, spawnou um aqui, um aqui, um aqui. Eu já desceria e já puxaria esses três. Né? Faria ali. Depois eu viria pra cá, faria esse aqui. Como não tem nada aqui, a gente acabou de vir, a gente vem pra entrada. Na entrada, geralmente, eu spawno um aqui, um aqui, um aqui, dois aqui na porta, dois aqui. Aqui tá legal, ó. Aqui tá legal. Você viu? Ah, tem... Pô, quatro bichos já é o suficiente pra eu me fazer querer descer da montaria. Aí, quando você vem esse tanto aqui, vai ser mais ideal que isso aqui só se tivesse aparecido da porta, né? Os dois da porta. Mas eles não vão aparecer agora. Então, a gente vai deletar esses bichos aqui e vamos pro próximo spawn. Tá? Beleza, fizemos isso aqui. Fizemos isso aqui. Pegamos mais um peleguinho de 200 gold. E o legal, boys and girls, é o seguinte, quando esse spawn tiver cagado, você vê que você... Ó, aqui já desceria pra fazer também. Mas não tá nascendo os bichos do jeito que eu quero. Rotaciona pra esse outro spawn aqui, ó. Nesse aqui, ele tem uma curiosidade muito legal, porque ali você vai matar uns boi, uns boi esquisito. E aí, às vezes, spawna umas manadas, tá ligado? E quando spawna manada, velho, você vai rachar de fazer expulamento. Por exemplo, eu vou descer aqui. Às vezes, spawna uma manada aqui, nesse começo. Deixa eu ver se até tem. Não tem manadinha, mas aqui a gente já faz um regaço, ó. Tá vendo? Não tem ninguém. Putz, nossa ali, tem manada assim. Mano, tem manada, tem manada. Aqui é uma manada. Ai, velho, vem, vem todo mundo, vem todo mundo. Olha que coisa bonita. E esses dragãozinhos aqui também dão couro. Esses dragãozinhos aqui, ó. Já puxa todo mundo. Heavy body. Só que esses bichos aqui batem um pouquinho mais. Então vocês têm que ficar ligeiro pra poder ir minando as forças deles, se curando. Tá vendo? Druida tanque, mano. Druida tanque. A não ser que você tivesse um dano muito feroz pra você poder deletar esses bichos aqui o mais rápido possível. Druida tanque é a sua opção pra poder fazer esse farm. É uma dica que eu dou pra vocês de todo carinho. E atenção, e amor. E é nóis. Beleza? Olha, olha isso aqui, cara. se eu tivesse com mais e tem leva ia ser delícia fazer isso. Então, cansei do outro spawn lá. Os bichos tão nascendo esquisito, tão nascendo em lugar errado, não tô conseguindo matar mais de quatro bichos ao mesmo tempo. Venho e mudo pra esse aqui. Aí, ó, druida. Virei. Virei o passarinho. Saí andando. Já vou descer aqui. Aqui eu sei que eu posso trazer esse aqui. Vou tentar trazer esse aqui. Trazer esse aqui. Trazer esse aqui. Importante. Se vocês tiverem uma aura que melhora a visibilidade do mouse, é bom, viu? É bom. Fica a dica. É só olhar naquele site wago.io ou instalar o addon wiki auras e importar uma aura lá que fica um rastro no mouse assim. E aí, pra você colocar o mouse nos bichos é muito mais fácil. Né? Aí você consegue ver certinho pra você clicar nele. Se você tiver problema com isso, né? Eu tenho um pouco de miopia, hipermetropia, astigmatismo e tudo que é de bom. Então, às vezes eu perco o mouse na tela. Esfolei, passei pra frente. Aqui, ó. Aqui. É que não tem ninguém farmando, mano. Quando não tem ninguém farmando, você vem aqui no spawn, tá tudo aqui os bichos. E aí é meio que você que controla o nascimento deles. Você que vai... Ah, beleza. Tô matando aqui agora. Pensar que daqui a pouco lá embaixo vai tá aquele tanto de boi mais uma vez pra eu poder matar. Então, não tem estresse nenhum de fazer farm de coraria. E... de esfolamento, né? No caso. É esfolamento e coraria que vocês tem que ter na cabeça de vocês. Aí você fala, ah, Rulio, mas só esfolamento já eu consigo pegar o couro e vender. Só que aí que tá a grande sacada, mano. Você tem que combar as profissões. Porque muitas das vezes vender o pelego não é tão bom quanto pegar a coraria e fazer esse pelego virar um tambor, por exemplo. Eu ganho, em média, dependendo da quantidade que eu faço, se eu vender os coros, eu faço 6k de gold. Se eu vender só os coros. Mas se eu transformar esses coros em tambor, eu faço 9k. Entendeu? E é um tempinho que eu vou gastar craftando ali não é muito prejuízo. Eu só tenho que comprar uma linha que custa 9k de gold. Deixa eu ver se eu até tenho ela que eu mostro pra vocês que eu não tenho. É um fiapinho de linha. Vende lá no NPC, mano, pra você poder fazer o tambor. E junto com esse osso aqui. Então o osso, como você tá luteando os bichos, o osso já vem. Olha lá, osso de rabo não sei o que. Acho que é esse osso. Osso pálido. Não, é quando você esfola que você pega o osso pálido. E aí já vem o osso automaticamente. Então, mano, não é esforço nenhum eu pegar esses recursos que o jogo tá me dando e fazer um... Ah lá, spawnou outra manada aqui. Ai, filha de uma égua, velho. Nossa, eu ia fazer um pull agora que ia ser coisa bonita, mano. Ai, que tristeza. O ruim de eu estar ensinando vocês é que vai vir 800 player no meu spot. E eu não vou mais. Aí eu tenho que descobrir outro. Aí que tá a diversão do negócio. Eu vou ter que descobrir outra maneira de farmar gold. E aí até quando vocês começarem a aplicar essa maneira eu descubro outra maneira de farmar gold. E assim a gente vai rotacionando. Quando a gente tiver muitas maneiras de farmar gold aí já era. Vamos ter várias fontes de renda. Isso é na vida real também, né, mano? A gente nunca pode ter uma fonte de renda só porque isso faz com que a gente dependa de um emprego, dependa de... dependa de alguma coisa. Se você tem várias fontes você pode abusar um pouquinho mais porque você sabe que vai vir um dinheirinho de outros lugares. Então no WoW é basicamente isso que a gente tem que ter em mente, tá? Vamos fazer nossos investimentos aqui. Igual eu brinquei com vocês no vídeo lá do Nubank que eu criei um personagem que era o Nubank pra eu poder fazer os investimentos. Aqui no WoW a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. E aí tendo em vista. Beleza, farmei. Fiquei aqui uma hora, fiz o farm. Você vê que aqui tem muito player e você ainda não farmou o suficiente. Vai lá pro outro lado, fica lá, né? Tanto que nem deu tempo da minha pedra de regresso ativar. Só que eu queria ir lá na... Na... Putz, será que eu vou conseguir voltar? Eu vou tentar voltar voando e aí enquanto eu volto voando a gente vai conversando. Já vendi mais alguma coisa aqui, ó. Você tem mensagens não lidas na caixa de correio. Então pode ser que a gente tenha vendido alguns tambores, né? Ou tenha vendido o nosso couro. Então, não sei. Hoje a gente tomou undercut. Tudo que pode acontecer. Tudo. Everything is possible. Tem caixa de correio aqui pra eu tentar ver? Aqui, aqui, aqui. Cada caixa de correio é de um jeito. Ai! Meu BOE, voltou. Isso aqui, ó. Ah, ainda bem que voltou. Porque isso aqui eu dropei fazendo farm de couro, tá? É um BOEzinho. Eu consigo botar na caixa... Na casa de leilão. Tá falando que o arremate mínimo dele no servidor é 32K. Mas eu acho difícil um item ser vendido por 32K. É... Um item que basicamente corte e te dá um item 200, tá ligado? Então, eu acho bem complicado a gente vender esse item aqui. Eu vou... Nossa, mano. Ele vai me dar um upgrade bem bom, né? Então, eu não vou tentar vender ele, não. Ele me deu um upgradezinho aqui de sorver, maestria e tudo. Outra coisa. Quando vocês fizerem esse farm aqui, vocês vão pegar muito desses itens, ó. Verdinho aqui, ó. Esse não. Mas você pega muitos itens. Espada. Aí você vende. Já é um goldzinho extra que vai entrar. Olha o tanto de couro que a gente fez de osso, de carne. A gente vai fazendo carne também. Pra quem tem culinária, é excelente. Só nesse tempinho que a gente ficou ali. A gente pegou essa bagzinha também, que é do conduite. A gente abre e vê uns peixes. Então, grana, boys. Grana. Pensa assim, mano. Tudo nesse jogo dá... Eu vendi um peixe ali que era caro, mas tudo bem. Tudo nesse jogo dá grana. Ah, ganhamos um brinquedo também. Muito bom. E a gente não vendeu nada na casa de leilão, mas eu vou voltar lá pra poder mostrar pra vocês como é que eu faço agora a parte do... do monetização, tá? Cadê o meu... Cadê o voador? Aqui. Ah, beleza. Vamos voltar ali pra Oribus. Então, não tem fórmula mágica, guys. Não tem como você pegar e falar... Tipo, você pode vender rush. Tem um monte de galera que fala Ah, mas eu tô forte, eu vendo rush, eu pego 30k por rush. É uma maneira de fazer gold. Mas ele vai dedicar o tempo dele, ele vai lá fazer as missões com o amigo dele ou com a galera pra poder fazer essa venda. Então, existem diversas maneiras. Tudo que você faz dentro do jogo praticamente vai te dar uma recompensa em ouro. Só que, a partir do momento que você começa a focar nessa recompensa, você começa a ver outras maneiras de poder farmar gold e vai se acumulando. E quando vê, você tá com o token na sua conta, mano. Tá ligado? E esse token aqui, eu farmei em 5 dias praticamente. 5 dias. Tem gente que farme em 1. Tem gente que faz muito mais que um token por semana. Tá ligado? Então, é questão de estudar um pouquinho. É questão de dedicar um certo tempo, né? A gente pode... Por exemplo, eu não manjo nada de farmar gold. Mas, como tá no título desse vídeo aqui, essa é a maneira que eu descobri que realmente... O que é isso aqui, velho? Lista de tarefas, leilões, Tanjiro desconectado, leilões expirados. Eu não sei. Esse aqui é do TSM, eu acho, mano. Será que é do TSM? Deve ser. Deve ser. Não sei. Não faço ideia. Mas... Até perdi o raciocínio. Esse aqui é a maneira que eu encontrei que eu fiz o gold relativamente rápido. Pra você que não sabe nenhum jeito de farmar gold, putz, vai ser top, mano. Porque você vai aplicar isso aqui e vai conseguir pagar o seu próximo mês de jogo graças a um farmzinho que é fácil de fazer. Às vezes você tem vários outs, às vezes você farma de outras maneiras, né? Fazendo missões, fazendo bancada. Galera, geralmente nesse tipo de vídeo que eu posto pra vocês, olha nos comentários, porque tem muito comentário de gente que manja, mas manja tipo assim, ó. Anos luz na minha frente e a pessoa vem e dá o... Dá a cal praticamente. Ela fala, faz isso, utiliza isso, faz aquilo. E aí, mano, é só você seguir que vai dar boa, tá? Então, o que aconteceu? Fizemos o couro. Pegamos os trem. E eu tenho que ver. O valor mínimo que tá sendo vendido desse item aqui é 275. Eu posso criar 6 dele. O valor mínimo desse couro aqui é 25 e o desse aqui é 275. Então, 10 vezes 25 é 250 e esse aqui é 275. Então, eu posso craftar. Vale a pena eu craftar porque eu vou tá ganhando um pouquinho mais de gold, né? Então, eu vou lá, vou utilizar da profissão coraria aqui de combo com o esfolamento vai me possibilitar fazer um pouquinho mais de denaro. Vou fazer o crafting. Agora aqui, o couro desolado, mesma forma. Eu nunca vendi couro desolado solo, tá ligado? Eu sempre crio esse couro aqui que tá 40. O solo, se eu vender 10 vai dar 30 e um desse é 40, então vale a pena eu vender e fazer 10 de gold a mais por couro desolado. Só que, como benefício da coraria, a gente pode fazer tambor, né? E tambor, pra quem não sabe, é um item que o pessoal usa muito em mítica, em raid, porque às vezes você monta PT e aí a PT não tem um cara pra dar um mago nem um xamã pra poder dar um hero, um lust. aí o cara utiliza do tambor, né? E esse tamborzinho aqui ele vai vender muito lá pra, tipo, tem certeza, mano, eu tô com 8k de tambor pra vender. Vai virar, hoje, segunda-feira, amanhã, vai ter uma turma violenta comprando tambor na Action House. Isso vai tender a aumentar os valores, então, a gente tem que ficar ligado nisso também, tá? Beleza, aí, por exemplo, eu tô craftando aqui, deixa eu só esperar craftar os 22 ali. Enquanto isso, se você não for inscrito no canal, por favor, peço que você se inscreva. Todas as formas de gold que eu for aprendendo, eu vou trazer pra vocês, mas é aquela coisa, eu não prometo que vocês vão fazer xk de gold nesse farm, eu prometo que vai dar gold, mas aí vai depender muito do empenho de você, né? Vai depender de quanto tempo você tem pra jogar. Às vezes você tem dinheiro pra pagar mensalidade, e aí você fala, putz, eu vou ficar farmando gold pra pagar mensalidade, só que o meu tempo tudo bem, mano, paga no dinheiro, entendeu? Isso aqui, eu tô fazendo esse vídeo de acordo com a experiência que eu tive, porque eu tô muito animado pra formar gold no jogo, e tem pessoas, principalmente o pessoal que cola na live, algumas pessoas que deixam nos comentários, que falam, putz, eu não vou conseguir jogar o WoW, porque a mensalidade de 40 contas é muito alta, eu não tenho condições, eu não trabalho, eu dependo dos meus pais, eu não consigo jogar. Isso aqui é uma opção, beleza? Então, vamos aqui, deixa eu só mostrar pra vocês a linha, que a gente vem no NPC de coraria aqui, vou fechar isso aqui, velho, eu acho que é esse NPC aqui que vende, essa linha aqui, ela custa 9 de gold, né? O somatório dos, você tem que levar em consideração aqui, pra fazer um tambor, eu preciso de 3 itens desse aqui, então seria 3 vezes 40, 120, mais 9 da linha, 129, mais o os que é um gold, 130, vamos supor que é 130 que eu vou gastar pra fazer esse item aqui, e o tambor eu vou vender por 190, vale a pena? muito, tá ligado? Então, já vamos comprar um monte de linha aqui, porque pra fazer dinheiro, a gente tem que ter dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz, então não tem condições, porque por exemplo, aquele flip, né? Que é aquela mecânica de você comprar um... Esse aí eu perdi com o Joe Rabin, Joe Rabin, mano, é aquela mecânica de você comprar um item que tá mais barato na Action House, que você sabe que o valor dele é mais alto, você compra ele barato e revende ele mais alto, automaticamente você ganhou dinheiro em cima disso, é a mecânica de flip, então tem que ficar atento também, se você tem o dinheiro em caixa, você tem a oportunidade de comprar um item mais barato na Action House que você sabe que você vai vender ele mais caro, faça isso, porque você tá ganhando de dinheiro absolutamente sem fazer nada, você só tá utilizando do gold que você tem pra poder se beneficiar, beleza? E fazendo isso também, você ajuda a manter o valor dos itens altos, né? Porque tem uns caras que são os mocorongo, que ele vê o item vendendo a 290, aí ele vai e bota 275, só que aí segue uns outros mocoronguinho atrás que começa a vender a 275, aí quando vê, você não tem mais gold o suficiente pra fazer com que o mercado volte a ser o valor de 290 do item, no caso eu tô falando do Peligo, tá? Que é esse o valor, ele tá a 275 agora, porque era pra estar 240, eu fui lá e comprei, porque se eu deixasse o valor a 240 e ninguém tivesse comprado, ia vir outros mocoronguinho e ia começar a vender por 240, aí o valor de item do mercado ia ser lá embaixo, né? A gente ia ficar sem e olha aqui, aí tendo em vista isso, eu posso craftar 50 tambores, mano, 50 tambores, aí faz 50 vezes 190, aí já vê quanto que vai dar, e lembrando, isso nesse farm que a gente fez agora, tá ligado? Tá ligado? Eu não sei se vai aparecer na tela pra vocês aí, mas eu vou fazer um cálculo rápido aqui, 50 vezes 190, e o valor do tambor não cai, tá? 9k e 500, 9k e 500 só em tambor, fora os outros tambores que eu tenho lá pra vender, né? Porque tá encalhado porque eu tô tomando undercut, undercut atrás de undercut, mas eu acho que de hoje pra amanhã vai vender muito, velho, então nem tem estresse, vou craftar aqui sem medo mesmo, mas beleza, manos, essa foi a forma que eu arrumei de fazer o meu primeiro token, a gente tá firme aí na caminhada pra ter o nosso primeiro milhão, agradeço demais todo mundo que tá deixando as dicas aqui no canal, todo o conhecimento que vocês me passam, eu tento passar pra galera da melhor forma possível, eu vou tentar falar um pouco mais sobre o TSM também, mas enquanto eu não sei muito a respeito do Ado, não sei como faz pra automatizar as funções lá, a galera já tá me mandando uns códigos pra eu poder aplicar no negócio pra eu poder vender e ter uma certa margem de lucro, mas eu não entendo, então se eu não entendo eu não vou tentar explicar porque vai sair mais caro o molho do que o peixe, então aqui, se você se inscrever no canal, provavelmente vai ter alguma dica que vai te ajudar a poder melhorar um pouco mais o seu farm, beleza? E com relação aos membros, mais uma vez, muito obrigado todo mundo que se tornou membro do canal, de coração, obrigado quem tá colando na live, lembrando que semana que vem a gente vai fazer um campeonatinho de transmog e provavelmente a gente, vão ser três jurados, tá? Vão ser três pessoas, porque por exemplo, se for só eu, o anfitrião, e eu que for julgar o transmog, pode ser que eu seja tendencioso de alguma maneira, então eu já tô convidando outros dois youtubers e não sei se vocês vão adivinhar, mas deixem aí nos comentários se vocês adivinharem, pra poder fazer esse evento comigo e provavelmente vai ser numa live do final de semana, tá? Lembrando que não vou fazer mais live também durante a semana, porque eu vou focar em fazer o conteúdo de vídeos, fazer dungeons, né? Porque eu tô fazendo umas dungeons tankando com esse personagem aqui, upando o personagem, jogando de ranto, fazendo tudo aquilo, aquele conteúdo que vocês já sabem que a gente faz aqui no canal, e é isso, tá? Os avisos estão dados, deixa eu só vir na action house aqui, porque provavelmente, ó, eu tomei undercut de novo nos itens, ó, fogo primeiro, tá vermelho, tomei undercut, seu preço foi cortado, tambor, peleio calejado, tudo, me cortaram tudo, aí o que eu faço? Eu venho aqui e mando pro correio, mando pro correio, abro tudo, aí eu que vou dar um undercut na galera, só que talvez não vale a pena, mano, eu acho que a galera tá dando um undercut muito brabo, então segura o item, velho, segura o item, amarra o item, segura, ó o tambor, vamos ver, tambor tá nice, olha aqui, só de tambor, velho, 18k de tambor, eu tenho 97 pra vender mano, isso é louco, vou vender, agora eu vou parar de craftar tambor, eu tenho que vender, fogo primeiro, os caras tão baixando mais ainda o valor do fogo primeiro, eu vou dar esse fogo primeiro pros outros, que eu não quero isso aqui na minha bag não, e esse aqui, 274, eu tinha tomado undercut no mesmo item, porque tem uma galera que fica usando TSM, ele vê que tomou undercut, ele já vem automaticamente, já coloca os itens dele, então fica um dando undercut no outro, pra ver quem que vende primeiro, e doideira né mano, aí eu posso vir aqui também e vender esses peleguinhos que sobraram mano, couro desolado, eu não fiz a conta, né, eu posso vender minhas carnes aqui ó, carne, mas eu tenho culinária também, eu poderia estar utilizando pra fazer food, eu não sei quais são as comidas que estão dando mais lucro, né, pros caras fazerem, eu tenho algumas comidas aqui que eu sei que vende a 9 gold, a 16 gold, a 19 gold, mas eu não sei qual que é a comida que geral tá utilizando na, em dungeons né, em míticas, pra poder começar a fazer e ganhar dinheiro com ela, mas, eu pretendo olhar isso aí também, e também ver os frascos né mano, começar a fazer frasco pra vender, e começar a trabalhar, igual eu falei pra vocês, um pouquinho de renda de cada lado, porque por exemplo aqui ó, nesse, nesse cenário que eu tô aqui, meus pelego não tão vendendo, eu tô tomando muito, muito undercut, eu tô com tipo, 20, 30k de pelego pra vender, mais 18k de tambor pra vender, mais as coisas, não tá vendendo, vai pra outro mercado, vai fazer poção, vai fazer pedra, vai fazer não sei o que, conseguiu fazer, tá vendendo bem lá, aí, você vai esperando, entendeu, porque você não pode depender, eu não vou farmar mais couro, sabendo que o que eu tenho aqui, não tá vendendo, então, é bom você ter isso, na sua mente também, beleza, e manos, eu acho que eu passei todas as dicas, que eu tenho, até o momento, eu, se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija nos comentários, o intuito desse vídeo aqui, não é falar tipo, ah, o Huli tá rico, o Huli tá ostentando, muito menos, é um clickbait, pra você vir pra esse vídeo aqui, porque eu não preciso disso, mano, graças a Deus aí, o canal tá indo muito bem, a galera tá acompanhando os vídeos, a gente, vocês já entenderam que a pegada do canal, é zoeira, a gente brinca mesmo, e se diverte, e o Aipa nas danjo, mas, quando eu tenho alguma coisa, que deu certo pra mim, eu também gosto de compartilhar com vocês, tá, então, brigadão, por tudo, e a gente se vê no próximo vídeo, então, aqui no canal, valeu guys, um beijo, até o próximo vídeo, tamo junto! Tchau!